Música Eu sei de casa com 13 para 14 anos, para realizar esse sonho de me tornar um jogador de futebol. Hoje eu falo com muito orgulho, foram 12 anos de carreira, 6 anos como profissional, onde eu passei por clubes como Grêmio, Juventude, tive uma passagem pela UART de Patos de Minas, onde eu retornei para o Grêmio novamente também, e o último clube foi a Chapecoense. E eu conto com muito orgulho, porque eu cresci muito como profissional, mas acima de tudo muito como pessoa. Eu aproveito muito as oportunidades, sei valorizar muito as oportunidades. Bom, eu me acidentei com 24 anos, eu tive que, na verdade, me aposentar cedo, eu não tive duas opções, eu só tive uma opção, e a vida deu uma reviravolta, e hoje eu sou um cara, assim, muito agradecido a Deus, né, eu tenho algumas limitações, né, que vão ficar comigo até a eternidade, mas eu soube respeitar e tive que conhecer novamente o meu corpo, né, depois de tudo que aconteceu. Então a vida deu uma reviravolta, onde hoje eu sou palestrante, eu sou cantor, e sou uma pessoa muito grata, muito feliz, porque eu posso levar uma mensagem positiva para as pessoas, isso é o mais importante. Eu fui ajudado, fiz uma diferença muito grande, então você poder ajudar o próximo não tem pressa. Minha lesão mais grave foi na cervical, né, então eu tenho muitos desconfortos, né, como eu viajo bastante, vai em hotéis, colchões diferentes, travesseiros diferentes, quando eu chego em casa e vou repousar, vou descansar, não tem preço, né, eu fico contando as horas para chegar em casa, para eu poder deitar no meu colchão, porque é aqui que eu descanso, é aqui que eu relaxo, e é aqui que some todas as minhas dores. E eu também não me vejo como ex-atleta, então é muito importante você poder dormir bem, você poder descansar, porque o teu principal instrumento de trabalho é o teu corpo, né, então é muito importante você ter um colchão, uma cama de qualidade, para você poder dormir, para você repousar, descansar, para no dia seguinte, né, você poder exercer melhor a sua função, né, e render melhor no teu trabalho. Dizer para você que quando você cansar, aprenda a parar para descansar, e nunca para desistir. E entenda que a vida só é bonita para quem vê beleza nela.